A UNEB, pioneira do saber na região do extremo sul, ela já é realmente uma grande parceira, ela já tem formado tantos, tantos profissionais e agora ela com a inovação de trazer o projeto Universidade para Todos, tem sido realmente amplo e abrido oportunidade para o mundo do saber. A primeira parte já iniciou no início da semana com aulas inaugurais, palestras lá na UNEB. E agora o segundo ciclo, a professora Cristiane Ferreguet, coordenadora pedagógica, vai falar para nós. Professora, como é que está esse segundo ciclo a iniciar? Então, eu estou aqui justamente para convidar os alunos da Universidade Sul da Bahia, os alunos da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB e professores da rede municipal e estadual para fazerem parte dessa etapa, que é a etapa de seleção de monitores e professores que vão lecionar, vão atuar no projeto. A seleção está aberta, inscrições na sede do Campus 10, na direção, com o Jussara, na par da manhã, de 7 às 11h30 e à tarde, de 14 às 16h30. Hoje, dia 30 de maio e amanhã, dia 31 de maio, que é o último dia para as inscrições. Professora, os tutores que vão escolher esses professores? Então, será uma comissão, eu faço parte dela como coordenadora pedagógica e mais dois colegas selecionando, através de entrevista, seleção do currículo, os professores que irão atuar nesse projeto com aulas regulares a partir do dia 3 de julho, no SEMAS. Realmente, a aula vai até dezembro, é esse curso que, como nós dissemos no princípio, abre oportunidades para quem já terminou o segundo grau, o pessoal que quer adentrar no mundo do saberes, no mundo universitário. Exatamente, é um preparatório para o ENEM, em vestibulares, aberto para os alunos da escola pública que terminaram ou estão concluindo o seu ensino médio. E é um projeto inovador, né, professora? Lembrando que, além de Teixeira, temos também Curumurxativa, Curumurxativa tem Itamatã, tem Caravelas, mas esse daqui é só para nós, Teixeira, né? Exatamente, as inscrições em Teixeira de Freitas são para atuar aqui. Nas extensões com Mourxativa, Caravelas e Itamatã, as inscrições na Secretaria Municipal de Educação, também hoje e amanhã, no mesmo horário. Então, vamos de novo terminar a conclusão, né? A senhora veio hoje aqui para conclamar. Exatamente, convidar alunos da Universidade do Estado da Bahia que estejam já no terceiro semestre, matriculados no terceiro semestre, e alunos da UFSB, além dos professores da rede pública estadual e municipal, para se inscreverem, para atuarem como professores no projeto Universidade para Todos, que é um preparatório para o Enem e vestibulares.